Este mês nos trouxe algumas das maiores tempestades geomagnéticas que vimos em anos. E nesse momento, temos mais uma semana de novembro. Isso significa que passaríamos aquela semana limpando as energias do mês passado, enquanto nos preparamos para entrar em novas frequências de dezembro. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Dezembro vai nos trazer um eclipse solar, o cometa Leonard e a chuva de meteoros geminidas. E o solstício, trarão principais movimentos na energia. E espere por grandes energias. E podem até ser um pouco dramáticas. Então, prepare-se. Dezembro também trará grandes atualizações de DNA. Portanto, evite desperdiçar toda essa energia linda que está sendo apresentada para você com pensamentos negativos. Este mês vai ser carregado de muitos códigos de que precisamos para o nosso despertar espiritual. Também teremos portais sendo apresentados para nós e tem como objetivo de ajudá-lo a encontrar sua chama gêmea. E lembre-se de que você pode sim conhecê-los de maneira mais inesperada. E estudos apontam que o cometa Leonard vai começar a ser visível no dia 9. E vai passar pela Terra no dia 12. E vai estar também com seu brilho máximo. Então, esperamos que ele passe na saída do nosso sistema solar. Espera-se também que essa seja uma visita única desse cometa mais brilhante nesse ano. É esperado também um alinhamento perfeito com essas energias. É importante. Faíscas voarão. Então, tenha sempre muito cuidado com a energia que está sendo apresentada para você. Nós temos também a chuva de meteoros. E essa chuva de meteoros ativa no dia 4 de dezembro ao dia 17. O seu pico será no dia 14 de dezembro. Isso significa que também vai começar um alinhamento com essa energia. E isso adiciona um pouco de magia extra a tudo isso que vai estar acontecendo na sua vida nesse momento. Portanto, preste muita atenção. Seja um observador da sua vida. Talvez muitas coisas mexerão nesse período. No dia 18 de dezembro, é vez da lua cheia em gêmeos. Que trará algumas das energias mais espirituais do ano. E também é um ponto em que mudamos para a temporada de Capricórnio. Esse solstício é também um portal importante para a ascensão. E extraremos realmente sentindo as energias por três semanas antes e depois. E isso significa que as coisas começam a se abrir para a próxima semana. Espere então enormes influxos de energias como esse. O tema para dezembro é a temporada de Sagitário. Portanto, é retornar à sua liberdade. E o universo está sempre nos apoiando nesse processo. E talvez você possa ser orientado a seguir em frente. A partir de situações que serão apresentadas para você. E talvez você esteja superando todas elas. Este será um tema importante. À medida em que nos aproximamos de 2022. Gratidão do fundo do meu coração por acompanhar o nosso trabalho aqui no canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E curta, se você gostou, e comente, porque é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. E aí E aí E aí